Estamos cobrindo aqui o quarto campeonato suíço de futebol aqui na Coab Está sendo realizado pela Associação dos Moradores O evento está muito cheio O melhor da Coab aqui está prestigiando Encontramos uma figura ilustre aqui que é o Brejim Do Rancho do Caboclo, cara famoso, também morador da região aqui Curte nosso jornal E aí Brejim, o que você está achando aqui desse evento? Não tem briga, não tem nada? O pessoal veio prestigiar mesmo? É, acho que aqui é o momento para você descontrair e encontrar os amigos E bola vem tudo a ver com viola, viola com bola E o Rancho do Caboclo é isso aí É para levar a integração para a sociedade E o esporte também não é diferente, né? A maravilha é eu particularmente, eu sou fã do Rancho do Caboclo Assisto sempre o Rancho do Caboclo E vamos ver que dia que passa o Rancho do Caboclo É na terça-feira, né? É, na realidade o programa agora está na Band agora também Um novo projeto Nas sextas-feiras, oito e meia da noite na Band Aí reprise aos domingos Às oito horas da manhã, por enquanto Que vem a Copa Golandi de futebol, já está, rolou a Copa Golandi E vai voltar para as dez horas E no Canal 15, na TV Imaculada Nas quintas-feiras, às nove da noite E no domingo, às onze horas da manhã É na quinta-feira, não é na terça não É rei, mas eu assisto mesmo o Rancho E é um programa muito bom Quem gosta de boda raiz E quiser também colocar lá e cantar Fala com o nosso amigo Bradinho Que ele vai conseguir um jeitinho que o pessoal está lá Obrigado, irmão Boa sorte, parabéns pelo trabalho E a internet, quando você sabe usar ela Para o bem das pessoas Para integrar a sociedade Ela é bem-vinda em todos os lugares do mundo Parabéns Um abraço aí, geral